Luquezi, qual o balanço que você tira desse quarto encontro? Tinha um balanço muito positivo, nós tivemos ontem aqui uma plenária extremamente rica discutindo temas centrais do desenvolvimento brasileiro, apontando os temas que são decisivos para a indústria, toda a agenda econômica e os principais pontos, como aliás aconteceu no ano passado. Primeiro, nós começamos o ano de 2009 apresentando um conjunto de propostas para o Ministério de Economia, para o Ministro Guido Mantega, que foram incorporadas na agenda de mitigação da crise. E esse ano, novamente, nós apresentamos outras propostas voltadas à desoneração de tributos das exportações. O Brasil é um dos poucos países do mundo que exporta impostos e também do investimento, assegurando com isso uma maior competitividade, um ciclo econômico mais eficiente. E, novamente, nós apresentamos essas propostas. Na parte da tarde, nós tivemos a discussão dos temas centrais da agenda do crescimento para o Brasil e que isso vai se refletir na carta da indústria, que vai ser apresentado agora ao Poder Executivo, ao Vice-Presidente José de Alencar, ao Poder Judiciário, ao Ministro Gilmar Mendes e ao Poder Legislativo, ao Presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Michel Temer. Então, tudo isso estabelece uma ação de força, de representação da indústria numa agenda voltada para o desenvolvimento do Brasil. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui uma discussão muito interessante com relação ao desenvolvimento associativo, ao programa de desenvolvimento associativo, que cria toda uma ação sistêmica envolvendo a CNI, as federações, para o fortalecimento dos sindicatos, o que é extremamente importante para retroalimentar toda essa ação de defesa de interesse, de representação da indústria em favor do crescimento do Brasil. E essa agenda ganha importância na medida em que, para o horizonte futuro do país, a agenda do crescimento passa a ter centralidade na discussão dos grandes temas nacionais. Então, o setor empresarial passa a ter um eco maior, uma voz mais forte, na medida em que a inserção da economia brasileira na economia mundial passa a ter maior importância. E esse ganho de importância fortalece a visão dos empreendedores no Brasil. Ontem foram levantadas questões importantes a respeito do crescimento do Brasil e a respeito de um valor ideal do dólar. O que você pensa a respeito desses pontos colocados pelo ministro? Olha, nós temos um problema de apreciação cambial. O Goldman Sachs tem aquele estudo que aponta para uma taxa de câmbio de equilíbrio de R$ 2,60, o que certamente ampliaria muito a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. O câmbio sobrevalorizado tem um impacto forte e negativo sobre a nossa inserção nos mercados globais, que são de difícil conquista e que muito facilmente se perde e depois é uma enorme dificuldade para ser reconquistado. Então, é importante ter uma agenda competitiva. Nosso sentimento é que o ministro Guido Mantega compreendeu a importância do que estava sendo colocado e nós precisamos ter uma agenda voltada para a competitividade, assegurar uma economia de alto investimento, criar bases para assegurar uma economia de alto investimento e que assegure melhores condições competitivas para as empresas brasileiras. Eu acho que essa é a agenda, essa é a agenda do futuro para a sociedade brasileira gerar maior riqueza, maior emprego, maior desenvolvimento econômico sustentável.